Olá! Estamos aqui para a terceira parte desse jogo, que eu estou tentando pegar todas as conquistas dele. Não é nem conquista no caso, porque não libera conquista. Eu só preciso pegar algumas coisinhas do Doronko Wonko. Mas tá difícil a situação. Ó, isso aqui é o Filanese e o Globo. Hero Landing. Hero Landing, pelo nome, parece que tem que pular de algum lugar. Será que é para eu me jogar? É tipo aquele do Assassin's Creed, que você só se joga? Meu Deus, como é que eu vou chegar com no 20 milhões, cara? O que é que eu não sei? Já está escrito errado esse ar. O living room, Little Sour, também não sei. Ataque mais de 10. Home delivery. Esse aqui, graças a Deus, vai no céu já foi. Tá vendo? Vamos lá. Vamos continuar. Vamos continuar. Vamos continuar, porque eu quero ver como é que está a situação. Ai meu Deus, eu te botaram tudo em fileira. Eu posso escolher o que eu quiser. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Espera, espera. Você está de zoeira com a minha cara. Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Não, meu Deus do céu. Ai cara, olha isso, meu Deus. Espera. Dá para ser malvado. Dá para ser malvado. Dá para ser bonzinho. Não, espera. Não, 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 não. Isso aqui. Meu Deus, eu trouxe a minha cabeça. Isso aqui também. Olha. Mas eu estou mais interessado nisso aqui. É assim que eu vou conseguir chegar nos 20 milhões. É assim. É assim que eu vou conseguir chegar. Olha ali, olha ali. Já começou. É assim que eu vou ter que chegar nos 20 milhões. Eu acho que tem brilhozinho. 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 Tinha alguma coisa aqui, cara. Explodiu. Ah, olha ali o que faltava. A porra de uma laranja. Inferno. Era só para comer uma laranja. Ah, aqui. Vamos para a cozinha. Mano, a melhor coisa é você termina o jogo primeiro que agora você tem essa porcaria aqui, ó. Liberou coisa que eu já tenho. Vai, vai, vai. Achei isso legal. Depois que você termina, eles liberam tudo para você usar. Vai, vai na fé. Como é que eu vou chegar com 20 milhões? É só fazer isso aqui mesmo? Vai, vai, vai. 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 e aí sai 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 você também tá isso aqui e dá vontade de roubar aquilo tudo ali e como eu derrubar eu não sei o que é possível olha só o que eu fiz para a cozinha o que é para eu fazer cara coisa pedindo o que não sei eu tô fazendo qualquer coisa e depois podia para que eu explodir as vezes é para eu explodir as coisas e aí eu tô usando muito esse negócio aqui às vezes eu tenho que fazer a moda antiga meu Deus mano e eu quero fazer a cozinha Ok e não é nada já eu acabei liberando um troço que tava de outro 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 cômodo da casa eu não sei mais o que é para fazer na cozinha e só falta um e o ars after dinner eu acho que ele vem já foi todo né a papam e também já foi e também já foi beijo meu Deus não e meu Deus eu liberei o outro outro negócio do outro lado em outro lugar e aí e aí o que eu entendi meu Deus ai gente eu vou enfiar a corrada nesse jogo Inverno Falta Falta um no nursery Que é ataque mais 10 Falta um na cozinha Que é esse de Forza Fugger, né? E faltam dois de dinheiro E o Hero Land Bom, de dinheiro Tô tentando fazer uma melhor, né? Mas A situação tá meio Complicada aqui Pra atacar, mãe Vem cá, mãe Porque às vezes ele tinha que ter um multiplier, sabe? E você Oi, minha senhora Tudo bem? Como é que vai? Que porra da porra Eu preciso de 20 milhões Eu tô sujando a casa toda Aí eu tenho que ir lá em cima também Agora Nossa casa tá irreconhecível Que eu tava jogando aí É, tem um aqui Tá faltando um, né? Não, faltam dois Um tá aqui em cima Né? Gente, como é que eu achava Eu tô pegando essa... 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 Esse troço aí Ai 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 Sai Sai Ah Consegui Mano Mano, era pra derrubar tudo Eu fiz porque eu tava puto já Empurrando os troços todos da cozinha Olha pra derrubar tudo Olha pra derrubar tudo Na cozinha Só Agora faltam mais 10 aqui O que? Será que é? Tem uma faca aqui Será que é isso? Mano Ah, mano Era isso que faltava Agora é só segurar a faca Tá bom, cara Ou seja Eu já fiz todos O único que falta É o Hero Landing Que parece que é pra pular de algum lugar Né? E O de 20 milhões Vocês acham que eu consigo? Vocês acham? Eu não tô acreditando muito em mim mesmo, não Onde é que eu atendiava o último desse aqui? Vamos, vamos, vamos ver Às vezes é pra eu pular de algum lugar em específico Tem patinha pra cá Patinha pra cá Ah, esses são uns troços que ficam deixando tudo colorido Tem patinha pra cá Patinha pra lá Vou pular aqui na cama Ah Era pra pular na cama Ah, era só pra pular de qualquer lugar alto Eu não tinha feito isso já Bom, agora eu só tenho que conseguir 20 milhões Como? Como se eu já tô Ah, ok Tá pra aqui Lembrei Já sei o que eu vou fazer Mano, essa máquina Que loucura Que loucura Vai 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 Piu Piu tudo Ok Aí eu consegui mais uma coisa ali Era assim Assim Por que que não apareceu antes ou apareceu antes ou apareceu? Ai, a outra aqui doida, furtada Era assim? Por que que não apareceu antes da última vez, na vez que eu joguei? Apareceu aqui Apareceu aqui 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 É um cigarro? Mano, ele tá com um negócio na cara Ah não, eu tinha que ir pro lado, do lado de cima Ok, eu vou poder explodir os vinhos todos Mano Caragem, caragem Para todo mundo sujando tudo Bora, 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 bora Preciso chegar em 2 milhões 20 milhões 20 milhões de dano É o que eu preciso Tem que poder Tem um poder Assim, tudo bem que eles já deram uma metralhadora pra gente Tinha que ter um poder assim Tipo Tipo de tudo Vamos lá Mano, isso aqui ainda me Me surta Jesus Cristo Ainda leva um susto com isso, cara É muito louco Muito doido Tá faltando É... Pintura Alguém aqui também Aí vai explodir ali Que pintura que tá faltando Peguei uma aqui Quanto que tá faltando pintura Aqui já foi 10, 11, 12 Faltam 3 pinturas Uma aqui Ih, tu voltou pra cá, rapaz? Olha Eu acho que tem uma aqui É, tem uma aqui Mas não é a última Libera Agora eu sei que eu não posso Não posso interagir com o bolo Agora eu interagir com o bolo Ele... Acaba a fase Mano Ó, já tô com 200 mil Vocês param de limpar minha casa Tô sujando Com muito carinho, amor Com muito carinho, amor Eu sujando essa casa Mas aqui também Que aqui já foi Onde que é Que tá faltando Aqui também já foi Meu Deus Ó, 768 mil Por quê? O que é isso aqui? Dá pra sujar ele também? Três milhões Pera Eu sujar esse bicho gigantesco Tá aumentando muito rápido Tem isso aqui? Tem isso aqui que tem que fazer? Meu Deus É aqui, é aqui, é aqui Ai Sei lá o que eu tô fazendo O que é isso aqui? Consegui do nada Ué Era pra sujar esse bicho? Consegui tudo E agora? Gerei o jogo 100% Bom É Ficou mais rápido Do que eu pensava Porque tava faltando Muita pouca coisa Mas Olha É um jogo Muito divertido Ele é muito legalzinho Se você não souber O que é pra fazer Só Sei lá Destruir a casa Ele é muito legal Então Gente, tá de graça É só Jogar Tá bom? Então Nos vemos na próxima Não sei qual outro jogo Vou jogar Mas Na próxima A gente se vê Bye bye Bye